Na primavera de 1952 acontece algo extraordinário. Os avistamentos de OVNIs aumentam assustadoramente. Por anos, o governo dos Estados Unidos vem dizendo a todos que os OVNIs não existem, mas secretamente o comando da Força Aérea está dividido. Alguns oficiais da Força Aérea acreditam que os avistamentos podem ser explicados por fenômenos atmosféricos, mas outros se questionam se já não teríamos sido visitados por uma civilização alienígena mais avançada tecnologicamente. Venha conosco investigar a onda de OVNIs de 1952, um aumento de avistamentos tão extremo que o governo dos Estados Unidos é forçado a encarar esses fenômenos de frente. Agora, em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. 29 de julho de 1952. O general John Sanford, diretor de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, dá a maior entrevista coletiva desde a Segunda Guerra. O motivo? Durante toda a primavera e verão de 1952, há mais avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos do que em qualquer outro momento da história. O público sabe disso e Sanford tenta acalmar a todos. Mas como ficam as centenas de avistamentos de OVNIs que os radares e testemunhas oculares não conseguem explicar? Para compreender a importância do ano mais singular da história moderna de OVNIs, precisamos voltar ao começo. 1952 começa com menos de um avistamento de OVNI por dia. Em abril e maio eles passam a ser três por dia. Em junho a média dos avistamentos dobra e parecem estar aumentando. Isso foi de uma magnitude além do que os militares americanos jamais haviam visto. Isso levou o fenômeno dos OVNIs para um outro patamar. De 22 de julho a 29 de julho, os avistamentos de OVNIs passaram a 27 por dia. Esse pico de avistamentos foi considerável, então era preciso saber o que estava acontecendo no país. A Força Aérea está bastante preocupada. Seu trabalho é patrulhar os céus, mas está acontecendo algo que eles não conseguem explicar. Arquivo Confidencial O avistamento do Havaí Março de 1952 Dan Kimball, secretário da Marinha, e o almirante Redford estão em voos diferentes passando por Guan, a caminho do Havaí. Durante o curso do voo, Kimball e Redford olharam pela janela e viram o objeto voador não identificado, que não tinha explicação. Eles olharam o objeto e disseram que ele parecia cruzar os céus. O oficial da Força Aérea e cofundador do Comitê de Investigação de Fenômenos Aéreos, o Major Donald Cahill, comenta que Kimball teria dito O objeto nos circundou duas vezes e depois foi embora na direção leste. Havia outra aeronave da Marinha atrás de nós com o almirante Arthur Redford a bordo. Pouco depois, o piloto de Redford diz que o OVNI estaria rodeando o seu avião. Eles acham que na verdade ele cobriu uma distância de uns 80 quilômetros em dois minutos. Aí o OVNI acelerou e desapareceu. Ele não estava mais à vista. Ao perguntar sobre a situação da investigação, ele recebe uma resposta surpreendente. Eles negaram o acesso. A Força Aérea disse que eles não podiam dizer a testemunha ocular do caso sobre o seu andamento. Um mês depois, no dia 29 de abril de 1952, há uma mudança. Arquivo confidencial. AFL 200-5 A carta de número 200-5 da Força Aérea é um marco. Trata-se de uma diretiva que diz que todos os registros de OVNI devem ser mandados imediatamente para o Comando Técnico de Inteligência, lar do Projeto Blue Book. Eles falaram sobre a necessidade urgente de usar meios eletrônicos de registro. Mas, por outro lado, foi ressaltada a importância de não se falar sobre essas coisas com a mídia e o público. Então, já desde o começo, o que nós temos é esse véu de mistério cobrindo os encontros de militares com OVNIs. A AFL 200-5 autoriza o Projeto Blue Book a investigar os avistamentos de OVNIs feitos por membros da Força Aérea, sem necessidade de passar por qualquer canal de comando. Essa facilidade de acesso é fora do comum e demonstra a urgência da situação. Nós investigamos a evidência de OVNI mais convincente do início da década de 1950. A filmagem ainda continua controvertida até hoje. Na primavera de 1952, a Força Aérea dos Estados Unidos reage a enorme quantidade de avistamentos de OVNIs em todo o país, dando ao Projeto Blue Book um acesso sem precedentes para investigar. A sua missão é investigar registros de OVNIs de civis e militares e determinar se os OVNIs seriam uma ameaça à nação. E identificá-los. O oficial da Força Aérea, Edward Ruppelt, servindo na base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, é escolhido para chefiar o Projeto Blue Book. Então, esse oficial era o cara responsável pela investigação diária dos avistamentos relatados ao governo e aos militares. Apesar de ele ainda aceitar testemunhos verbais e oculares do público em geral, o maior alvo do Projeto Blue Book era focar preferencialmente em avistamentos de pilotos e casos de radares. Mas um caso em julho de 1952 os deixa confusos. Arquivo Confidencial O filme de Tremonton 2 de julho de 1952 O subtenente da Marinha, DC Newhouse, está de carro com a esposa em Utah quando eles observam um estranho grupo de objetos no céu. Eles param o carro para ver melhor e não acreditam nos próprios olhos. Um grupo de 10 ou 12 objetos estão voando para o oeste. Eram vários objetos que eles viram voando no céu e eles não eram iguais a qualquer aeronave convencional conhecida na época. Newhouse depois descreve o objeto como no formato de dois discos, um invertido em cima do outro. Ele corre para o porta-malas do carro e pega a sua câmera de 16 milímetros bem a tempo de fazer a sua filmagem. De vez em quando você vê esse vídeo que parece uma constelação e temos a impressão de haver alguma comunicação entre as naves. O que é interessante é que esse tipo de coisa ocorre até hoje nos céus dos Estados Unidos e as pessoas filmam. Ruppelt escreve sobre Newhouse em seu livro de 1956 com um relato sobre objetos não identificados. Quando ele e a família viram os OVNIs eles estavam mais próximos ao carro bem mais perto do que quando ele fez o filme. O filme de Tremontal, Newhouse, foi feito por uma testemunha que viu o que só poderia ser descrito como uma frota de OVNIs no céu. Eu adoro esses casos porque eles são do tipo que não tem como enganar, você entende? Essas filmagens são antigas, são de uma época anterior ao Photoshop e a outros editores de vídeo. É uma coisa muito real. Quatro anos depois, o projeto Blue Book analisa a filmagem e lança um relatório. Eles tentaram explicar como se fossem balões, o que parece até viável. Infelizmente não foi provado, então foi considerado fator desconhecido. E o mais perturbador é que a filmagem é bastante similar a outra famosa de dois anos antes. Arquivo Confidencial O filme de Mariana Agosto de 1950, Great Falls, Montana Enquanto inspecionava um estádio de beisebol local com a sua secretária, Nick Mariana vê algo no canto dos olhos. Dois objetos prateados brilhantes sobrevoam Great Falls. Mais uma vez é um caso de inúmeros objetos no céu. Ele pega a câmera que estava no carro e faz 16 segundos de filme. No dia seguinte, o Great Falls, Sir Boone, publica a história e nas semanas seguintes, Mariana submete seu filme a vários exames. Mas a Força Aérea considera os objetos do filme de Mariana como reflexos de algo. Depois que as testemunhas receberam o filme de volta da Força Aérea dos Estados Unidos, eles disseram que estavam faltando partes da gravação. Ela aparecia cortada como se fosse para esconder algo. O filme de Mariana claramente mostra discos prateados. A Força Aérea nega as alegações, mas muitos de Great Falls que viram o filme original corroboram a queixa de Mariana. Então a pergunta é, se é verdade, por que eles estão escondendo? Em julho de 1952, dois anos depois do filme de Mariana, o capitão Ruppelt, chefe do projeto Blue Book, pede para rever a filmagem para análise. A análise original de que os objetos do céu eram reflexos de caças F-94 é descartada. Ruppelt diz, as luzes parecem muito firmes para serem reflexos. Nós não sabemos o que aconteceu no filme de Montana. É desconhecido. A controvérsia sobre as partes faltando nunca foi resolvida. Será que isso pode ser uma evidência verdadeira de uma espaçonave alienígena, e então eles quiseram tirar a parte que deixava isso claro? Ou podia ser uma tecnologia ultra secreta que a Força Aérea não queria que esse cara descobrisse, e nas partes que dava para ver, eles acharam melhor se prevenir e quem sabe até cortá-las? A seguir, os OVNIs invadem a capital dos Estados Unidos e a Força Aérea não consegue detê-los. No início de julho de 1952, os avistamentos de OVNIs aumentam dramaticamente na América do Norte, forçando a Força Aérea a tornar a investigação de OVNIs uma prioridade. Mas nada poderia prepará-los para o que ocorre no espaço aéreo mais bem guardado do mundo, a capital da nação. Arquivo Confidencial O Incidente da Cidade de Washington No dia 19 de julho de 1952, um controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington detecta sete objetos no radar. Ele os descreveria depois como completamente diferentes de aeronaves comuns. As manchetes do dia seguinte dizem Discos invadem a capital. No dia 26 de julho, um voo da National Airlines avista mais OVNIs. A Força Aérea os detecta pelo radar. Testemunhas descrevem as luzes como sendo mais rápidas do que estrelas cadentes. Mas no dia 29 de julho, a Força Aérea anuncia uma ordem sem precedentes de derrubada. Washington Post escreve Nenhum piloto conseguiu se aproximar o suficiente para atirar, pois os objetos são muito mais velozes do que os caças. Mas o que estaria acontecendo nos céus da cidade de Washington? Tem alguma coisa nos nossos céus e é mais rápido do que nós e se movem melhor do que nós. E é possível vê-los no radar. Nós mandamos nossos pilotos para tentar interceptar e eles conseguiram escapar. O que está acontecendo nos nossos céus? Será que esses OVNIs seriam naves interplanetárias vindas do espaço? Ou será que haveria outra explicação? Com dezenas de testemunhas e evidência no radar, a Força Aérea precisa acalmar um público inquieto. No dia 29 de julho de 1952, o general John Sanford, diretor da inteligência da Força Aérea, faz uma coletiva de imprensa. Nós conseguimos explicar as coisas como erroneosamente identificadas com o aeroporto de ameaçação, como fenômenos meteorológicos ou eletrônicos, Na verdade, uma das explicações que nos foi dada para isso pela Força Aérea foi que a causa era uma inversão de temperaturas. Mas muitos, tanto da comunidade científica como os ufólogos, não conseguem acreditar na explicação. Depois da fala de Sanford, o major Donald Cahill pega o microfone, e o que ele diz é surpreendente. Quanto será que o governo realmente sabe? E até que ponto eles irão para não tornar essas explicações públicas? Arquivo Confidencial O Painel Robertson Janeiro de 1952 Depois da ocorrência de um aumento sem precedentes de avistamentos de OVNIs, a CIA inicia o Painel Robertson. O Painel Robertson era um grupo de cientistas especialistas em radar físicos nucleares, pessoas que foram reunidas pela CIA para tentar descobrir como lidar com o problema dos OVNIs. O cabeça do projeto Blue Book, o capitão Ruppelt, apresenta casos com as evidências mais convincentes. Entre elas, estão os fios de Tremonton e de Mariana. Mas Ruppelt logo percebe que o Painel já chegou às suas próprias conclusões. O objetivo do Painel Robertson já tinha sido determinado antes mesmo de começar e do grupo tentar deliberar sobre as evidências mostradas. Depois de ouvir apenas 12 horas de testemunho em 3 dias, a conclusão final do Painel Robertson é que os OVNIs não representam ameaça à segurança nacional. E que a grande maioria dos avistamentos pode ser explicada por fenômenos naturais. Muitos especialistas agora olham os documentos e dizem que eles não estavam realmente fazendo seu trabalho como investigadores. Eles juntaram os registros, analisaram e foram descartando um de cada vez. Balão meteorológico aqui, gás de Pântano ali e planeta Vênus a colar. Eles simplesmente descartaram tudo o que tinha. Anos depois, o secretário do Painel Robertson, o ex-agente da CIA, Frederick Durant, revela que o Painel Robertson não teria sido formado para investigar evidências, mas para estabelecer um protocolo para desmoralizar os relatos de avistamento de OVNIs. Se você tiver um caso com uma explicação absolutamente corriqueira, publique esse caso. Mas, em hipótese alguma, publique-o sem explicação. Essa é a evidência mais forte de que o projeto Blue Book e os mais de 12 mil casos que eles investigaram, não foram necessariamente uma investigação, mas sim uma explicação. E o Painel Robertson deixa isso bem claro. A onda de OVNIs de 1952 mobiliza a nação e deixa dúvidas sobre a efetividade dos militares americanos contra ameaças sem explicação. Mas o governo dos Estados Unidos nega até mesmo a existência desses fenômenos. O que Ruppelt diz secretamente ao Comando de Defesa Aérea somente duas semanas depois do Painel Robertson teria chocado a nação. Para mim é inconcebível como alguém que serviu no Ministério de Defesa por 20 anos, como uma pessoa poderia receber relatos convincentes e depois descartá-los sem fazer nenhuma investigação científica que seja. O capitão Edward Ruppelt, o chefe do projeto Blue Book, ao dar uma versão do documento ao Comando de Defesa Aérea, teria revelado que com base numa estatística de mais de mil avistamentos, somente 11% pode ser identificado positivamente. Os 89% restantes são categorizados como provavelmente identificados, possivelmente identificados ou desconhecidos. Não interessa o que são essas coisas, mas é preciso acalmar o público, porque a maior ameaça pode ser a própria sociedade. Desde o aumento extraordinário de avistamentos de OVNIs em 1952, o governo americano até hoje nega estudar os OVNIs. Mas muitos não acreditam nisso. Eu estou convencido de que o governo continua a investigar os OVNIs, mas eu suspeito que eles façam isso de uma forma mais extra-oficial, com alguns consultores de defesas escondidas e bem longe da vista do público. Sem uma organização central para coletar informação sobre avistamentos de OVNIs e investigá-los, ninguém sabe ao certo quantos incidentes com OVNIs ocorrem a cada ano. Será que teremos outra onda como a de 1952? Como poderíamos saber? E será que o governo irá alertar o público? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. OVNIs